Tá filmando? Tá filmando. Beleza, galera? Estamos aqui com um peixinho. 10 libras. Você vai ser marcado. Chega pra cá. Fogo homologado aqui, Marquinhos. Ó, estamos na terra. Tá perdendo o foco, não? Não. Não? Não. Vai afastando agora. Aí. 10 libras. Olha o tamanho do lixo. 10 libras. 10 libras. 63 centímetros. Agora tira uma foto, Marquinhos, das 10 libras. Pronto. Beleza.